Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Muita gente está me perguntando como eu faço para deixar a minha boneca da Ladybug em posições diferentes Assim, com vários outros pontos de articulação E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz para deixar ela desse jeito Mas vocês vão ter que me prometer uma coisa galera Se tiverem a boneca da Ladybug em casa e quiserem fazer essas dicas para que ela fique mais articulada Vocês sempre vão pedir a autorização dos pais de vocês, tá bom galera? Porque vai ter que mexer com ferramenta, com arame, esse tipo de coisa Então não façam nenhuma modificação em seus brinquedos antes de pedir a autorização dos pais de vocês, beleza? Então agora eu vou mostrar para vocês o que foi que eu fiz A transformação necessária para deixar a minha boneca da Ladybug mais articulada Quem acompanhou meu canal viu que eu já fiz aquela modificação, aquela transformação na Nina A Nina é uma das minhas Baby Alive mais queridas aqui do canal, todo mundo gosta muito dela E nela eu fiz uma transformação onde eu coloquei por dentro um cabide Por dentro do corpinho dela eu coloquei um cabide E isso faz com que o corpinho dela tenha mais articulações Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar esse vídeo passando aqui em cima nos cards Beleza? Então foi exatamente isso que eu fiz na minha boneca também da Ladybug Eu passei um cabide por dentro para que ela tenha mais articulações Eu já removi o cabide de dentro para mostrar agora para vocês como fazer esse procedimento, tá bom? Então agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo Vou deixar a Ladybug sentada aqui Pronto E agora eu vou mostrar para vocês A primeira coisa que vocês vão precisar é de um cabide Como eu já falei, esse cabide aqui ele é feito de arame, tá? Ele vem encapado com esse plástico branco aqui, mas pode ser de outra cor Mas também pode ser feito com um arame que seja grosso o suficiente para deixar os bracinhos e as pernas firmes Mas também que ele seja maleável, igual um cabide mesmo Então a recomendação é que faça com um cabide Você também vai precisar de um alicate Que ele tem essa parte aqui que corta E também esse bico aqui que você consiga dobrar o arame E é só isso que você vai precisar, tá? Então relembrando, sempre peça ajuda dos seus pais para mexer com ferramentas Mexer com arame, essas coisas E também peça autorização dele para que você possa customizar a sua boneca, né? Até porque ninguém quer que você estraga a sua boneca Então pedindo ajuda, tudo vai dar certo Agora vamos lá Aqui está o uniforme da minha Ladybug Que eu vou deixar aqui de lado E aqui está o cabide que eu vou usar O arame que eu vou usar para passar por dentro das pernas Eu já deixei ele meio cortadinho aqui Mas é muito simples É só você pegar um arame E medir exatamente do tamanho da perna da sua boneca Ladybug Ó Aqui está a perna da minha Ladybug E ele é exatamente do tamanho, olha lá Do tamanho do pé Até aqui em cima A parte da coxa dela Aqui na ponta Eu dobrei a pontinha assim com um alicate Para que ele não fique com aquela ponta com perigo de furar o plástico Entendeu? Por isso que eu dobrei assim As duas pontinhas Tá? Agora a próxima etapa Será tirar a perna da sua Ladybug Que foi o que eu fiz com a minha, tá galera? Então é por isso que eu estou falando Esse tutorial aqui é mesmo para vocês saberem o que foi que eu fiz Mas se vocês não tiverem segurança de fazer Não façam em casa, tá? É só para vocês tirarem a dúvida de como eu fiz Que muita gente me perguntou como eu fiz Aí depois que eu tirei a perna Eu fiz assim, ó galera Deixa eu tirar aqui a outra aqui Para ser mais fácil de explicar Depois que eu tirei a perna Eu vou passar o arame desse jeito, ó Por dentro da perna da minha boneca Da minha Ladybug Passar o arame até chegar no pé Desse jeito Ó Chegou aqui no pé já O arame Tá? Depois que ele chegou lá no pé Agora eu vou pegar E passar de volta Por dentro do corpinho da minha Ladybug Desse jeito O arame, ó E vai sair aqui do outro lado Pronto Esse procedimento foi o mesmo que eu fiz com a Nina E o vídeo já está aqui no meu canal, tá? Como eu já falei, você está passando aqui em cima nos cards Daí agora eu vou encaixar de novo a perna dela Desse jeito Agora vamos para a segunda perna Que está aqui Fazer o mesmo procedimento Coloca o arame por dentro da perna Vai empurrando e empurrando Até que o arame chegue aqui Na parte do pé Aí depois que ele chegou aqui na parte do pé É só você encaixar de volta a perna dela Desse jeito Pronto Eu já encaixei as duas pernas da minha Ladybug E agora eu vou mostrar para vocês Como ela fica com a articulação do joelho, ó Quando você dobrar a perna dela Ela vai ficar dobrada, ó Você vai conseguir dobrar o joelhinho da sua Ladybug Aí você pode dobrar um pouco menos Pode dobrar um pouco mais Pode fazer ela ficar em algumas posições diferentes Bem legal Agora eu vou fazer a mesma coisa nos braços O mesmo procedimento nos braços Esse daqui é o arame que eu vou passar por dentro do braço dela E agora eu vou começar removendo os braços da minha Ladybug Pronto Agora eu vou passar o arame aqui por dentro Eu também dobrei a pontinha do arame Tá? É muito importante dobrar a pontinha do arame Para não arranhar a bonequinha por dentro Pronto Já coloquei aqui o arame Já chegou até a mão dela Agora eu faço uma dobra assim Passo por dentro do corpo Encaixo aqui na parte do ombro E agora faço o mesmo com o outro braço Passo aqui por dentro o arame Desse jeito Deixe chegar até aqui o ombro E depois encaixo o braço de volta Vai ficar assim Tcharam E agora Quando você dobrar o braço Desse jeito Ela vai ficar na posição que você dobrou Olha só que legal Tcharam Bem legal, não é? Agora eu vou vestir o uniforme da minha Ladybug Novamente E a minha boneca da Ladybug Já está pronta para fazer várias posições diferentes Olha só que legal Agora eu consigo dobrar a perna dela desse jeito Consigo dobrar o braço dela desse jeito Olha só que maneiro galera E ela ainda consegue sentar Como antes Muito legal, não é? Agora eu vou deixar ela naquela posição Que vem desenhado na caixa Olha só galera Que legal Agora eu consigo deixar a minha boneca da Ladybug Da mesma posição que vem desenhada na caixa dela Muito maneira, não é? Bom galera Então esse foi o vídeo explicando para vocês O porquê da minha boneca de Ladybug Ser mais articulada do que as bonecas normais Não é galera? Agora vocês já descobriram Qual é o mistério da boneca da Ladybug do Peter Toys Se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir E se você for novo aqui no meu canal Se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Nos vemos em um próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus